Bom, gente, hoje eu estou aqui trazendo um novo jogo, né? Na real, uma coisa que eu ando muito acostumado a trazer no meu canal de Minecraft, que é o Tycoon, mano. Só que hoje a gente tá aqui pra jogar Slayer Tycoon. Quando eu entrei no servidor, eu vi que aqui tinha duas opções, entre Slayer e Demon. Então eu achei que dava pra jogar em dupla, mas agora que eu estou vendo, que eu estou entendendo, tem duas opções, né? De, tipo assim, existem várias ilhas e cada um está numa ilha. Então, tipo, eu tinha chamado o Nicolas. Oi, Nicolino, tá bom? Opa, meu consagrado! Cadê você? Eu tô na minha ilha aqui, eu acho que eu não posso ir na sua. Não sei como é que funciona. Bom, mas basicamente o negócio é o seguinte, Nicolas, a gente tem que ficar rico. E é isso, a gente precisa ficar rico. Tá. E a gente fica rico, tipo assim, ó. Primeiramente, acho que você tá vendo aí na sua frente, é... você precisa, tipo assim, escolher entre Demon e... e Slayer. Então você escolhe aí e começa a farmar, meu filho. É, eu vou querer ser Slayer. Aí, eu também peguei Slayer. Prou. E aí tu vai passar por cima daqueles negócios ali que não custa nada, e aí o negócio vai começar a gerar dinheiro pra você. Aí tu precisa pegar o dinheiro e ir dando upgrade nos rolezinhos pra você ganhar mais coisa. Cara, eu queria saber aonde... aonde coisa meu de... minha madeira, véi. Ah, tu acredita que eu já joguei isso, só que não esse? Você já jogou? E é tudo esquisito. Não, mas, tipo, é... é parecido com esse que tu jogou ou não tem nada a ver? É parecido com esse, só que era de herói. Hum, de herói. Então, mano, eu... cara, eu comecei a jogar isso aqui no Minecraft e eu achei isso incrível. Então eu decidi começar a jogar aqui, porque, cara, se é incrível no Minecraft, deve ser incrível aqui. Eu tô com madeira, mas eu não sei pra que as minhas madeiras servem. Eu tô... eu tô perdido. Você tá perdido? Dá pra fazer um negócio aqui que eu não sabia que dava pra fazer. Tipo o quê? Tacar o machado. Hã? Não, jogar o machado? Dá pra jogar o machado? Dá, eu acabei de jogar. E dá pra dar um dash mó bolado. Eu não sei, só tacou. Tá, eu sei que em algum lugar deve ter os controles. É, mas onde... Ó, quando você aperta a key em um determinado momento, ele começa a correr mó rápido. Ah, ok. Eu queria comprar alguma coisa, eu queria comprar... imagina aquela espadona. Ah, então, tem que juntar dinheiro. Eu tô aqui pegando madeira. Esse vermelho e esse azul, o vermelho seria do demon, né? Eu acho que sim. Eu não sei se a gente tem que virar demon também. Ó, tem lanterna. Eu acho que não dá, não. Lanterna aonde? Só você apertar do lado ali. Hã? Nossa! Ó, o E, R, T, Y são katanas? Tipo, são habilidades, mas a gente não... Ah! O E você joga! É no E? O meu E não faz nada. Ó, tacou. Mas eu tive que apertar duas vezes. Não acho. Cara, eu gostei da corrida que tem. Ó, eu peguei todas as madeiras que tem, né? No recinto aqui. Que recinto? Que eu não... Ó, eu peguei negócios... Fiquei rico, João. Nossa, você tá com 780. O que você pegou? É, é... Só tô comprando. Só tô apertando um negocinho azul aqui. Eu não sei o que é pra pegar aí, o que não é. Ah, eu tô... Pra ser bem sincero, eu tô pegando as madeiras das árvores. Tô quebrando as árvores. Dá pra fazer isso? Dá, ué. Pra que você teria um machado? Ah, não sei. Ó, peguei mexerim. Peguei minério de mexerim. Peraí, eu vou virar um caçador também aqui, ó. Deixa eu ver pra onde tem pra ir. Será que tem como pegar peixe nessa água? Não sei. Ó, eu vou pegar meu money. Caramba, tô com 2k, véi. Caraca, João, tá rico? Ó, deixa o negócio farmando aqui pra mim. Ô, tu viu aquele monte de tocha circular? Tocha circular? Cara, eu só não sei o que eu faço com esse meu minério aqui. Se tu não sabe imaginar eu, não sei nem pra onde eu vou ir. How do floor? Eita, comprei chão pra minha... Ah, comprei chão! Comprei chãozinho! Aonde comprar chão? A gente vai se enfrentar? Do outro lado. Ai, não sei. Eu quero enfrentar tu. Eu acho que talvez era... Dá pra mim ir aí e se derrotar. Vou comprar uma espada mó bolada e vou aí, ó. De surpresa. Cara, eu só queria entender pra que serve essas coisas que eu peguei. Uh, eu tô na parte boa, viu? Acho que eu tô entendendo, Joãozinho. O boneco aqui só corre bem lentinho. Você tá na parte boa? Tô muito, muito boa. Caraca, João! Eu não sei por que tem isso. Nossa! Calma, calma, calma! Tem NPC, João, pelo jogo! Eu tô derrotando ele, tô enfrentando. Vem, tombele, 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 tombele. Será que é por causa da minha vida que eu não consegui... Ah, achei lá em cima. Então, eu... Se pode apanhar, sai! A gente vai ganhar. Aqui, vem, vem. Ai, o som aqui é alto, viu? Uh, derrotei! Vou derrotar os meus. Ai! Ai, eu não fui... Eu fui de base. Nossa, tem boss aqui, mano. Eu acho que a gente não derrota isso aqui, não. Vou voltar pra casa. Eu vou começar a comprar mais coisa aqui. Ah, mano, que da hora, velho. Tem um monte de coisa aqui pra ir fazendo. A única coisa é que o boneco é bem lentinho, né? Ah, mas tem as Game Pass ali, que é com prazer. Ah, tô tranquilo, tô de boa. Ah, a minha árvore voltou. Só que, mano, pra quê? Ah, eu também não sei, mas vou pegar ela. Comprei parede pra minha casa. Eu não tenho nada na minha. Eu tô em cima da montanha e o povo não consegue vir. Tá. Nossa, tem um carinha aqui, ó. Eu também tô em cima da montanha. Nossa! Oi, please. Tô falando com a mulherzinha aqui. Você não acredita, João. O quê? Não. Eu acho que dá pra pegar a espada pelo mapa. Eu sei que tem que comprar aí. Mas, cara, eu tô pegando madeira aqui, infinito. Agora, tipo, pra que servem essas madeiras? Eu não sei. Eu tô pegando minério. Vai, minério. Vai ficar rico. Pera aí, será que eu tenho que dropar no chão? Pera aí, deixa eu ver se é isso. Mas se dropar no chão, acontece o quê? Não sei. Escape pobre de novo. Quando você apertar isso, que você dá um desxão. Tá, eu não tô entendendo a questão da madeira. Quando você aperta o quê? Dá pra dropar ela no chão. Aí, João, as coisas aqui é muito caras. Tô ficando pobre. Comprei parede. Não, eu também tô comprando um monte de coisa aqui. Eu só queria saber o que eu faço com esses itens. Deixa eu ver. Help. Get, learn. Free basic. Nananã. Healing. Nursing. Nananã. Care and walk sprinting. Healing. Tá, mas... Tá, tá. Eu pego a madeira, mas eu não sei pra que que serve. Será que é só uma animação pro jogo? Não sei. Tô ficando nervoso. Não, se acalme, Joãozinho. Se acalme. É que a gente tá no mundo... Eu ia falar mundo ninja, mas é um mundo de... Como é que eu falo aqui? É... Um... Um mundo de Onis? Um mundo de Onis. Precisa ter calma, cautela. Mas eu tô calmo. Eu só quero saber pra que que serve... Pra que que serve a minha madeira. Olha, você acabou de falar que eu tava ficando nervoso. Aqui tem um negócio brilhante. Será que dá pra eu pegar? Ah. Nada. Oi, João. Aí. Não. Foi errado. Ah, eu tô sem vida. Sai fora. Volta. Eu só não vou derrotar porque você tá com as coisas. Como é que você fez isso? Só apertar aqui sem andar. Não vai não, ó. Ó a minha casa? A minha tá quase desse jeito. Eu não entendi esse begin work. É pros Demon Slayer. Pros Demon, no caso. Tá, e o que que eu faço? Nossa, olha como tá cheio aqui tua casa. Eu quero essa roupa. Veste. Veste. Vesti. Sai. Como é que você deixa a minha roupa? Só tirar as coisas da mão. Ah. Ó a conta chique. Tá bonitinho, ó. Não, é engraçado que você pode vir pegar a roupa dos outros, né? Eu só tive um gnome, ó, João. Meu tamanho. Tchau, vou construir minhas coisas que lá tá precisando. Ó, ó, coloquei parede. Chama. Nossa, agora eu não consegui entrar. Eu só queria... Eu queria dar um pulão. Ó, ficou de dia, João. Dá pra ver tudo. Ficou. Cara, eu tô achando que toda vez, quando você sai, tipo assim, o negócio, ele recomeça tudo de novo. Como assim, quando você sai? Tipo assim, eu acho que quando a gente sair do servidor e voltar de novo, não vai tá do jeito que a gente tava. Ah, isso pelo que eu joguei de herói não era assim, não. Realmente. Como é que era? Tipo, você saía e quando voltava, você tinha que fazer tudo de novo. Ah, que tava tudo perdido, né? É tipo, por rodada, não é? Não sei se é por rodada. Às vezes que eu jogava, era tipo infinitamente. Não tinha um vencedor. Ah, mas tipo assim, no Minecraft, aquele que alcançar, comprar tudo e matar o outro, ganha. É tipo isso. Só que, no caso, aqui é... Você enche tanto o saco de ficar derrotando porque você tá forte, que eles esquitam e começam uma nova. Ah? É tipo isso. Pelo menos quando eu jogava, né? Cara, eu vou tentar pegar... Demon. Será que tu ganha, tipo, habilidades surreais de outro planeta? Não dá, não dá. Como assim não dá? Eu tentei ali, não deu não. O Joãozinho não queria falar ainda não, mas esse jogo eu tô perdido, viu? Você se feriu de novo? Perdidinho da Silva. Eu vou derrotar os bichos lá. O pior é que eu não sei como é que eu subo aqui, onde eu tô. Quando eu desço, eu tenho que resetar. Nossa, eu acho que eu curei minha vida. Falei que eu morri aqui, tem uma moeda lá de fora de casa. Sério? Cadê? Eu vou ir aí. Tá, eu queria ganhar mais dinheiro. Tá, é verdade. Eu posso ir atrás de tentar derrotar os outros caras que tem por aí, hein? Ô, João. Quando tu aperta a tab, o meu ali tem, tipo, é montanha de neve. Não sei se é assim que fala. E o teu é floresta, tipo, mágica, alguma coisa assim. É o time que eu sou, entendeu? Ah, sim. Aí, calma aí. Corre. Acelera esses caminhões, tu. Eu só queria uma espadona. Fica assim, no geral. É 9 mil pra eu conseguir upar aqui. Sai fora. Sai fora. Sai fora aqui, Joãozinho. Ah, tem um cara atrás de mim, um Oni. Eu tô com pouca vida. Acho que aqui tem um Oni também, João. Aí, porque até quem é... Slayer que fala... Me ataca. Bora, vou derrotar. Ah, acho que tudo te ataca. E sabe o que eu andei fazendo? O quê? Jogando machado. Eu fiz isso, só que eu aceitei a pessoa errada. João. Oi. Eu peguei dinheiro. Então, quando você derrota, você pega dinheiro. Esses daqui são muito fortes pra mim, João. Ah, eu acho que agora faz sentido. Tipo assim, tu começa e... Tipo assim, o jogo, ele meio que não tem... Tipo, o progresso não salva, saca? Aham. Ah, isso é meio cocô. Eu não acho. Se você quiser sair e voltar depois como um Demon, você vai e volta. Não sei, na verdade, né? Ah, não. Mas é tipo, resetar de novo. Tem que jogar tipo de uma vez só. Ah, sim. Entendi o que você quis dizer. É... Também não sei agora. Eu não tenho parede, não tenho nada. Só tô tentando comprar uns negócios aqui. Mas a melhor coisa que eu vi é ficar derrotando os bichinhos. Então, mas aí precisava de uma espadinha, né? João, será que tem um tipo, um Minecraft no Roblox? Deve ter, mano. O Roblox tem tudo? Pior... Olha, tome, 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 tome. Vou derrotar um demo aqui, João. Vem, vem. Derrote tudo. Tô derrotando tudo. Dinheiro. Eles dão dinheiro, viu? Bastante. Eu tô recuperando minha vida de novo. Vambora! A melhor coisa que eu encontrei foi ficar derrotando eles. Então, o problema é que você toma muito dano, né? Peraí, que tem um negócio aqui. Você foca? Nossa, entendi pra que serve a madeira. Ai, João, João. Tem um demo muito esquisito atrás de mim, parece uma aranha. É o Spider-Demon. É o Rui, então. É o Rui. Ai. Eu entendi pra que tem a madeira. Tem um NPC do lado desse... Tem um NPC, do lado do outro tem um NPC que compra madeira. Ai! Ai, me puxou. O Coiso tá me agarrando aqui. Sai! Ai! Eu fiz de vez, Joãozinho. Ele ataca depois, até que eu perdi. Deixa eu ver quanto é que a madeira dá de din-din aqui. Se der muito, eu já avisei. 650 a cada madeira. Uh, então dá dinheiro. Pega, 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 pega. Eu tenho um monte lá em casa. Tem como guardar, é? É, eu dropei tudo. Fiz igual no Blackfoot. Entendi, entendi. Cara, se eu dar reiniciar, será que eu volto lá na minha base? Deixa eu fazer o teste. O reset? É, reiniciar igual a gente. Volta. Eu só volto assim pra casa. Eu não tenho uma escada pra subir aqui, não. Mas você sobe pela mão? Parede, não sobe? Não, não tem. Tem uma parede aqui que é reta. Tipo, reta, reta. Eu tô no ponto mais alto da ilha. Só que eu acho que você perde as coisas que tu tem. É, isso é uma coisa ruim. Quando eu desço não tem mais volta. Ih, eu tô indo pra aí. Eu tenho um monte de madeira. Eu tô pegando aqui as madeiras. Tô com três. Você não tá aqui no meu negócio roubando minhas madeiras, não, né? Não, eu tô em cima. Nossa, o senhor ainda fica em cima do meu? É. Ah, não dá. Tava tentando tacar o machado daqui. Aí você tá com o outro, hein? Olha aqui em cima. Olha minha beleza. E admire. E eu não quero ver sua beleza não, hein? Ah, mas admitei o que eu tenho. Mano, eu juro pra você que se eu ficar aqui eu jogo fácil. Tipo, umas duas horas disso aqui eu acho muito divertido. Ah, esse daqui tá legal. Os que eu jogava era muito ruinzinho. Então, eu só queria que, tipo assim, desse pra salvar o progresso, né? Porque no Minecraft não salva. Aí, como é que acaba? Quando você termina de fazer tudo e você derrota o seu inimigo. Oh, vai que atualizaram. Porque também o que eu vi era muito, muito antigo. Porque antes, antes de te chamar, eu tinha entrado aqui e eu joguei um pouquinho. E aí, eu, tipo assim, saí e voltei. Quando eu voltei, tipo assim, tinha reiniciado tudo. Ah, que pilantrinha. Mas o que eu joguei um pouquinho, tipo assim, eu só pisei na placa, a primeira placa, sabe? E daí eu saí. Aham. Porque eu achei que, tipo assim, dava pra gente... Porque não no Minecraft dá pra jogar em dois. E aí, tipo assim, eu achei que você seria o Demon, entendeu? Ah, entendi. Mas eu acho que dá, querendo ou não, depois, viu? Será que tem outros mundos, tipo One Piece, Naruto? Não, esse daqui é só do Demon Slayer. Ah. Olha, João, eu derrotei agora o carinha e ele me dropou um negócio, olha. Nossa, olha o tanto que eu ganhei vendendo madeira. Caraca, João. Tô rico. Peraí, eu vou ficar rico também. Ó, essa madeira aqui é minha. Propriedade do Nicolas. Agora você tá com pouca vida. Oi. Ah, não. Não, eu tô com o meu ouro. Eu vou lembrar disso. Ele correu. Ah, não. Era só pra ter corrido. Eu ia te deixar em paz, mas você quis jogar o machado em mim. Tô em paz, tô em paz, tô em paz, tô em paz. Eu tô em paz, João. Não. Corre. E esse minério aqui? Será que dá pra vender isso aqui? Dá. Pega ele, pega ele. Dá pra vender. Mas será que vende no cara ali? Eu acho que ali é só madeira. Vende nele, vende nele. Não tô vendo nenhum outro NPC. Vende nele, Joãozinho. Pode ir. Deixa eu vender logo, né? Tem um NPC aqui embaixo da árvore. Vende não, viu? Só pra falar. Não vende? Não. Minério não. Eu tô com uma aqui. É, João. Tem um carinha aqui treinando. E o outro tá em cima dele. Que maluquice, hein? Olha que sol bonito. Ih, já passou. Nossa senhora. Tem um monte de coisa aqui, meu parceiro. João, será que a meta é derrotar o demon... Spider Demon? Não. Eu sei... Esses daí são tipo bosses. É porque ele é hit kill. Ele te deu hit kill? Aham. Caramba. Ah, é engraçado que tipo assim... Não tem muito sentido a gente construir a nossa casa inteira. E... Eu comprei um carinha. Não sabia nem que dava pra fazer isso. Comprei um velho. Eu acho. Vou dar um upgrade aqui, ó. Não creio. O quê? Peraí? Ah, não. É muito caro. Ah, você tá falando o cara da espada. É. É, as espadas ali são caras. Pensei que dava pra chegar aí e te surpreender. Tô comprando enfeite de casa agora. Sou dono de casa, João. Tão, tã, tã. Tem segundo andar? Tem, então. Comprei o segundo andar aqui pra ver o que acontece. Ai, tem roupa aqui. É um guarda-roupa. As coisas são caras, viu? Tem camas. É. Deixa eu pegar aqui o dinheiro. Porque as coisas... Oh, as coisas tá muito caras aqui, João. Deixa eu ver se o guarda-roupa serve pra alguma coisa. Não, é só decorativo. Aff. Nem pra dar mais dinheiro, né? Né, nem pra ser um negócio, sei lá. Não tem mais máquina não pra dar dinheiro, não? Aqui é muito pouca máquina. Então. Se desse pra, sei lá, fazer alguma coisa, tipo pegar uma... Eu já dei o último upgrade, já, aparentemente. Aqui tem uma aqui, bem distante da casa. Vou ver se eu consigo upgrade ela. Ah, então. Foi ela que eu dei o upgrade. Nove mil e pouco, não é? Não. A minha aqui é de cinco mil. Até eu já upgratei. Ah, como é que fala isso? Essa palavra? Upgrade. 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 É melhor ficar sem falar. Será que tu quer duas casas, Joãozinho? Quando você, tipo, pega um demo e outra Slayer? Ah, não sei. Eu acho que, tipo, estilo de jogo que tu pode selecionar. Tipo, é um caminho diferente. Hum. Então eu vou seguir caminhos. Vou trilhar o meu. Ó, eu colo... Mano, se você vir minha casa aqui, minha casa tá braba. A minha tá ficando. Se prepara. Eu acho que compensa mais a gente, tipo, ficar indo atrás do cara aí e ficar, tipo assim, vendendo as coisas. É, você fala madeira? É. Eu tô fazendo isso. Ô, Nicolas, eu vi ali que tem uma katana por cinco mil, uma katana normal. Eu tentei comprar ela, não consegui, não. Ah, é, é... Então. João! O quê? Pera, 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 pera. Eu quero chegar assim. Será que dá? Não sei o que tu tá querendo fazer. Ah, não. Eu sei pra que serve a Nishirin. Tô chegando aí, João. Calma aí, calma aí. Ai, eu tô tão feliz. Tá, mas você tá muito feliz? Nossa, tem como comprar barreira? Tem como comprar um monte de coisa. Aí depois eu compro o resto aqui, eu vou comprar minhas coisas aqui, ó. Cadê eu falar com esse rapaz? Corre com o Tia na casa da Tia, corre esse pó na casa da avó. Vou chegar aí, viu, João? Pode vir. Chega, chega mais. Deixa eu ver uma aqui boa. 32, eu quero uma barata. Cara, é essa animação, tipo assim, que a gente tem que esperar sempre quando fala com alguém. É, isso aí é bom e ruim. Ai. Ah, esse daqui meu tá feio. Deixa eu ver se eu consigo pegar mais bonitinho. Chega aí, Nicolas. Não, parece que eu sou... Ah, eu sou... Sou... Eu esqueci o nome da palavra, mas... Parece que eu sou isso. Cara, eu vou ficar pobre assim. Chega mais, Nicolas. Cadê você? Você não ia vir? Calma aí, Joãozinho. Você tem que entender que eu sou pobre, eu tô sem dinheiro. Entendi. Preciso de dinheiro. Entendi. Ele forneceu isso com 9.400. Ah, João, 9.400 não é nada. Vou comprar um negócio aqui em cima, João, o que isso aqui faz. Acho que você comprou a mesma coisa que eu, viu? Só que é muito feio. Não, eu comprei outra coisa. Como é que você sabe que você comprou outra coisa e eu não sei o que é essa outra coisa? Porque você tá falando do negócio do andar de cima branco. Andar de cima branco? Eu acho que é a mesma coisa, então. Não, não... Acho que não é a mesma coisa. João, tu comprou barreira aí pra tua casa? Não. Então já já eu chego. Você não se preocupa, não. Eu quero vender madeira pra mulher lá. Vai lá. Vai lá. Aqui. Eu gastei muita... Eu gastei, eu acho que foi 10 mil só, nem roupa. Quebra, quebra, quebra madeira. Eu tô escutando tu batendo em alguém. Ah, eu tava aqui batendo. Por que tava? Não tá mais? Não. Foi derrotado? Não, derrotado eu não fui, não. É que eu comprei um negocinho, tava testando. Ah, tava testando. Aí vai tirar um PVP? Uai, daqui a pouco a gente pode tirar, mano. Eu quero ver até onde a gente chega aqui. Nossa, eu vi só um núcleo passando aqui, velho. É só tipo flash. Tu também achou... É como é que fala esse roupão que você tem? É, Rob? Acho que deve ser Rob, então. Sobretudo? Deve ser um sobretudo. É aquele que cada um tem um seu. Que tem o amarelozinho, com getalho. Nossa, eu esqueci o nome daquilo. Aqui tá falando que é a Ori. A Ori, não sei se é assim. Ah, mas eu tô ligado. Eu tô ligado que você tá querendo falar. Mas eu não lembro o nome certo sim, não. Aqui tem, só que é muito feio. Nem compensa. Gastei 10 mil à toa. Tem que pensar assim não, Nicolau. João, parece que uma boneca é um boneco quadradão. Com um roupão, porque a gente não sabe se vestir. Ah, João, eu não queria dar reset pra subir na minha própria casa. Será que você... Não é. Não é. Sei lá. O que você ia falar? Não, faz o que você achar melhor. O melhor que eu acho é o que você achar. Dá reset, então. Pensei que você ia dar uma solução. Tenta subir nos Monteverest. E chegar o mais rápido possível. Corre com o tia, na casa da tia. Tô correndo, Joãozinho. Joãozinho, já já eu vou chegar aí. Eu vou mostrar meu poder. Você vai mostrar seu poder? É. Meu poder sobre-humano. O que? Eu também tô com o seu negócio. É, mas é o negócio branco que eu falei lá, que tava lá em cima. Era isso mesmo, só que eu não tinha visto o nome. O que é que é o teu Joãozinho? Ah, eu não gastei meu dinheiro nisso. Eu tô chegando aí pra te mostrar. Pera, pera. Falei uma montanha super famosa. Montefuge. Montefuge? É. Joãozinho, eu vim lá das montanhas Montefuge. E eu aprendi esse estilo de luta. E a... Nossa. Toma. Aí. Ó, meu estilo de luta ainda é brabo, viu? Volta aqui. Volta aqui. Toma. 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 Nossa. Aí. Vai dando o mesmo. Quer acertar? Agora acertou. Ai. Não. Será que eu perco o meu estilo? Não sei. Nossa. Não. Eu tava cheio de coisa, véi. Ai, ainda bem que eu não perdi. Aí. Tudo melhor. Fique cuidado na próxima vez. Ai, João. Eu percebi que a melhor coisa que tem aqui nesse jogo é ser lenhador. Nossa. Que tanto de árvore que tem aqui. Vou virar lenhador. Tô nem aí. Ah, eu comprei tudo, Nicolas. Tudo da casa? Aham. Agora, eu queria comprar a espada mais bolada que tem. Compensa comprar tudo da casa? Ela entrega tudo de bom realmente? Depende. Ah. O Joãozinho, ter essa barreira aí? Eu não. Só pra eu dar uma entradinha rapidona? Eu vou lá vender minhas coisas. Ah. Depois que você comprar aí, rapidinho. Olha, João. Eu tô atrás. Eu tô atrás rapidinho. Aqui, olha. Olha aqui. Na amizade. Na amizade. Olha isso. Ah. Olha isso daqui, ó. Olha meu braço. Como é que fica? Tudo bem. Você não tá na amizade, não. Você não tá na amizade, não. Olha aqui. Eu só dei um ataque no vento. Calma, Jumim. Ah. Oi. Que eu vou botar boladão. Eu vou aprender mais estilos Kong-fus. Tem o Rui ali. Será que... Não. Estanca derrotar... Ou eu, Tanco, derrotar o Rui? É que eu não tenho nem espada, né, Joãozinho? Tem uma mulher aqui embaixo da... 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 Da cachoeira que fica fazendo os negócios. Eu pensei que tu sabia. Ela que dá o estilo de luta. Eu acho que ela dá uma espada na braba, viu, aí também. Não sei. Não conheço desse mundo. Tá. Tá. Nossa, usei minha respiração. Nossa, Joãozinho. Eu vou ficar forte. Vou te passar. Nicolas, eu buguei, hein. Como assim você bugou? Eu buguei. Tô indo socorrer. Calma aí. Lá, 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 lá. Ah, eu caí no mapa. Voltei. Como assim você caiu do mapa, João? Olha eu aqui atrás de você. João. Ah. Eu tenho estilos de luta, ó. Eu consegui atacar de várias maneiras. Você tá repeitando aí. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, ó. Eu quero uma segunda fight. Entre nós dois. Nossa. Então bora. Nossa, agora eu tô forte. Ah, só que eu tô com pouca vida. Eu espero recuperar. Vou fazer minhas coisas. Ah, você foi minha maldade. Ó. Toma aí. Ai. Vem, vem. Toma aí. Ai, não ataquei. Não deu muito certo não, Joãozinho. Eu não tô sabendo usar não meus ataques. Ai. Calma aí. Ai, eu entro ali na terra. Tchau. Eu que não fico. Volta aqui, safado. Eu não vou vender minha madeira. Será que se eu reiniciar o perco tudo? Deixa eu ver. Eu acho que só não perdi a espada. Pera aí, eu reiniciei só pra ver. Não, não perdi não. Ah, que pena. João, a espada aqui mais cara é muito cara. A espada mais cara é muito cara? Eu quero ir lá tentar enfrentar o... 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 o Rui. Pera aí que eu vou com você. Deixa eu só fazer um negócio aqui. Hum, fale comigo, meu consagrado. Você comprou o... qual é o estilo de louco? O que você comprou da manhã aqui embaixo de 16 mil? É. Mais baratinho, eu sou pobre. Eu queria ver o outro. O outro eu também queria, mas é quanto o outro? O outro eu acho que é 20, 23. Uh, então eu vou comprar. Ah, eu já não tenho a espada ainda. Eu vou comprar mais outro negócio. Ô vida de pobre. Vou tentar enfrentar o Rui. Vamos ver o que acontece. Se eu comprar a tempo, eu chego aí. Arroi! Welcome back to Wardak, no jogo. Vai ser difícil de enfrentar ele, hein? Ah, não, João. O quê? Eu não comprei para isso, não. Nossa, ele é muito forte, véi. Eu tô indo aí na sua casa, calma aí. Não compre o 16, o D23. O que ele faz? Olha o que que ele faz. Olha o que que ele faz. Deixo com um pé de 30 quilos. Mas o que que você faz? Isso. É o ataque dele. Eu tô lá, eu tô tentando derrotar o Rui. Ah, João, esse estilo de luta aqui é muito ruim. Eu vou com você. Bora. Eu não uso espada, não. Eu sou diferenciado. Vem cá, Rui Barbosa. Rui Barbosa. Bora. Calma aí, tô chegando. Coloquei minha capa da proteção. Toma-lhe, toma-lhe, toma-lhe. Eita, prelo. Ataquei pro ar. Volta aqui, volta aqui. Tá com medo, João. Tá com medo. Aí. Aí. A gente só não pode se bater também, né? Aqui, ó. Vai, eu vou me sacrificar e você vai pra ele. Toma-lhe. Boa, boa, boa. Toma-lhe. Morri. Cadê ele? Tá aí, ó. Tá atacando ele. Ah, e morri também. Cara, o bom que a gente morre não perde as coisas. Pelo menos isso. Isso aí é bom. Mas aqui as coisas são muito caras, João. Eu quero uma espada. Muito bolada. Eu comprei essa daqui, eu paguei 20 mil. Caraca, eu quero pegar de 70. Tô nem aí. Vou pegar madeira. Ela é a mais cara, né? É. Então, é atrás dela que eu tô. Eu até conseguiria comprar ela antes. Só que eu fui comprar esse tamanco no pé. É tamanco? Não, é um pedaço de madeira dentro do pé. O Google tá correndo, velho. Tá medroso, João. A gente vai conseguir derrotar ele. Eu tô tentando aqui já de novo. Nossa. Buguei o rolê. Calma aí. Sai, Rui Barbosa. Vou derrotar todo mundo, Joãozinho. Tô tentando derrotar ele. Vem, moleque doido. Ele voou. Se eu tivesse mais habilidades. Só tem duas, né? É. E eu uso a minha respiração. Cara, a respiração é muito zica, velho. Eu quero uma espada também. Espada, 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 espada. Olha, até quando o sol vai se movendo, a sombra vai movendo. Minha respiração ainda pegou nele. Ele não é que para a vida não, né? Não, mas você sai fora, que eu já derrotei ele quase inteiro. Hum, tô chegando. Se eu chegar, eu vou te arrebentar na porrada. Porrada. Oh, aí você usa a espada. Nossa, você veio aqui roubar meu dinheiro? Roubar seu dinheiro. É, nossa, eu não tenho nada de dinheiro aqui, velho. Roubar... Eu não entendi eu roubar seu dinheiro. Eu vou ficar rico, Joãozinho. Rico. Eu queria ver um jeito de ganhar my money. Sendo... Lenhador. Ah, mas aí é muito lerdo. Eu vou mais rápido que eu achei. Cara, engraçado que minha capa, ela camufla com o negócio ali. E parece uma só, fica muito doido. Que capa? Mas foi diferente do tanto da minha. Não, a minha capa que tem skin. É tipo a skin do personagem, ela tem uma capa. Ah, sim. Desculpa aí. Desculpa incomodar. Chega aí, mano. Rua aí. Joãozinho, você não sabe o quanto que eu vou ficar forte. Tome. 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 Vem, mano, Rui. Matei, Nicolino. Derrotou ele. Olha o tanto de dinheiro. Caraca, João. Olha o meu, olha o meu, olha o meu. Olhou? Tô olhando. É... Tá vendo que eu sou rico. Cara, olha o tanto de dinheiro que ele deu. Tá, pega. Ah, ganhei pouquinho. Ah, moleque. Eu quero mais. Eu quero derrotar ele também. Cadê ele? Acho que agora já era ele. Agora já era não. Anda, João. Quero derrotar ele. Tome, 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 tome. Ah, João, o estilo de luta também é muito fraco. Não gostou? Nem um pouco. Desaprove. Muito. Ah, pra isso? Mal dá dano? Oi. Escuta esse tremor? Não escutei. Deve ter sido você soltando o pum. Que isso, João? Ah, não. É o outro boss. É o outro boss. Ah, caramba. Tem vários boss. Pera, será que é pra gente enfrentar todos? Eu quero comprar uma espada antes disso. Eu não tenho nenhuma. Cara, eu tô com 66. Já já eu compro a espada de 70 mil, ó. É, Joãozinho. É o bolado. É a de 70 mil que é a mais cara? Eu acho que é. Vou pegar umas madeiras aqui, então. I believe you're a no. Cara, engraçado. Se você tentar quebrar a madeira com a espada, não vai. É o bom, né? Ah, não. Pensou, tipo, que a espada você dava um hit e quebrava a madeira? Aí, tipo, tu pegava mais rápido. Caraca, Joãozinho. Quer o quê também? Ficar rico. Ah, rico todo mundo quer. Ai. Fui embora. Tô ficando rico. Tô voando alto. De motinha, de motinha. Como assim, de motinha, de motinha? Eu não sei. Eu e minhas loucuras. Tchá, tchá. Jô, tem madeira aí pra me dar? Você já tá rico. Cara, vou pegar... Vou pegar... Eita, pega. Vou pegar a braba, hein? Pega ela, pega ela. Só não teste em mim. Só preciso pegar uma madeira aqui. Pra pegar a espada, eu preciso de madeira e o minério, tá? Eita, João. Lascou. João, sai de pé de mim. Vamos lá, vamos lá. Qual que é a última... A última espada aí é de quem? É a expressão de quem? Eu nem vi. A de 70 mil é a mais cara mesmo? 70 pila? Acho que sim. Não tem nenhuma de 70 pila. Ah, tá. É essa daqui. Ah, é do Yorist. Eu creio, João. Ah, mas precisa da Game Pass, Nicolas. Não, mas tem uma aí mais barata lá embaixo, não? É, 60 mil. Que daí é do Tanjiro, eu acho. João, parou um trem aqui. Então, é a... É, como é que fala? É a... É o Boss. Ah, sim. João, derrota... Tirei tua barreira rapidão. Só pra eu testar um negócio. Cadê? Cadê o trem? O trem já foi. Já foi nada. Já foi sim, o trem já. Cadê o Boss? Pra mim... Não sei, eu quero... Eu quero ficar rico. De motinha, de motinha. Ah, não tá o Boss aqui. Tentaram. Deixa eu testar mesmo. Nossa! Caraca, João. Que respiração da hora, véi. Tuft. Tuft. Simbora, simbora, simbora. Simbora, simbora, simbora. O Mineiro só sai pra isso, então, né? Só. Nossa, que louco, mano. João, eu ainda sou muito pobre. Ai, mano, cadê o Boss? Eu não sei, eu também queria. O quê? Ele vazou. Como assim vazou? Ali tá falando que ele vazou. A única coisa que tem pra me pegar agora, se eu for pegar, é só aquele estilo de luta ali que você achou ruim. Pega ele, pega ele. Aqui em cima não tem mais nada. Só falta a nossa fight, né? O triste é que eu sou fraco. Oh, meu Deus do céu. Que dózinha. Vou chorar. Dózinha do C. De verdade você tá com dó? Não. Beleza, João. Os verdadeiros eu sei quem são. Uai. Não, tá certo, tá certo. O que você queria fazer aqui? Você queria vir roubar dinheiro? Tentar. Entendi. Quer tentar abrir aí pra mim? Não, tá aberto. Se você quiser tentar a sorte. A sorte no caso é você, né? Só pra saber. É. Ah, legal. Pode deixar. Eu tô chegando aí. Nossa. É 60 mil, né? É. A espada não lá? Eu não vou ter não. Se quiser pegar meu dinheiro aí, pode pegar. Eu deixo, sou bonzinho. Ah, não precisa. Eu sou trabalhador, João. Olha pra isso. Olha meu dinheiro. Agora eu só volto pra casa e pego o que eu tenho. Eu sou rico, João. Eu sou rico. Tô vendo. Tava que nem na minha casa pegar dinheiro. É, prioridades. Oi, João. Deixa eu ver esse estilo de luta aqui. Oi. Bem-vindo. Por favor, diga-me o que você gostaria de saber. Sua escolha. Vamos lá? Ui, passou raspando. Deixa eu ver. Vê aí, só não vê em mim. Bicudão, bicudão, bicudão. O que são esses que tem três... João, tá aqui ele, tá aqui ele. O Rui tá aí? Tá. Ele, João, ele vai me pegar. Tô indo aí. Corri. Corri. Vem, Spider-Man. Você não consegue subir uma montanha? Fraquinho. João, ele vai subir. Ah, não. Vai subir, não. João. O João vai ficar mais rico. Toma. Calma aí que eu vou comprar minha espada, João. Ih, eu mori. Como assim, João? Você não é o forte? Eu esqueci como é que usa as habilidades. Ai, complicou o Joãozinho. Vou comprar minha espada. Tcharam, tcharam, tcharam. Fale comigo, meu consagrado. Me esquece mais bonitinho, João. Ah, quem é bonitinho sou eu. Ó, 32, 70, 45, 25, 54, 5 mil, 20 mil, 38, 60. O que você tá falando, maluco? A minha espada. Joãozinho, eu sou muito bolado. Cadê você, Joãozinho? Vem agora. Eu vou na sua caçada. Eu tô indo atrás do ruim. Então vamos derrotar ele, depois eu te derroto. Pode ser assim? Pode, se você conseguir. Ah, se eu conseguir. Já tá feito, você só não percebeu. Entendeu? Entendi. Que eu terminei minha casa também. Caraca, uma má fajuta. Minha casa tá terminada. Tô indo atrás, Joãozinho, de vocês. Tô vindo atrás mesmo? Ai, morri. Cara, a respiração é muito forte, mas eu ainda não sei muito bem. Cadê você? Vem cá, vem cá. Vamos batalhar, vem cá. Cadê você? Eu ia derrotar ele, mas eu já tô indo aí, ó. Tcharam, tchan, tchan, tchan. Eu acho mó legal a animação dele correndo. Vem cá, cadê você? Estou onde você não pode ver. Calma aí. Não, vem aqui, que é melhor da gente batalhar aqui em cima, que nenhum bicho atrapalha. Concordo, concordo. Concordo, concordo. Venga, venga. Valendo. Olha que lugar bonito. Valendo. 3, 2, 1. Logo a majestade. Valendo. Aí, eu até acertei? Não sei. Aí, eu também não sei de nada. Aí. Tá tudo errado. Não, eu fui pro teu. Vem cá, Nicolino. Coloquei meu... Coloquei meu... Minha caçada. Coloquei todas as minhas horas de trabalho. Ai. Acho que foi fatiada, hein. Ai, ai, gente. Mas é isso. Esse foi Slayer Tycoon, mano. Se vocês curtirem, a gente pode até tentar trazer mais aí, mano. Quero saber... Nossa, tem várias coisas aqui. Quero saber de vocês. O que vocês acham? A minha ideia é isso. Deixa o like. Tamo junto. E tchau. Tchau.